A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres Capítulo 4 Elizabeth ficou felicíssima ao constatar a superação gradual dos conflitos de Sarah. Entretanto, começou a ter noites de insônia. Refletia sobre a síndrome PIB. Preocupava-se imaginando se a revista Mulher Moderna não estaria contribuindo de algum modo para que as suas leitoras estivessem buscando um padrão inatingível de beleza. O que realmente seria essa síndrome? Quais eram as suas causas? Quantas mulheres seriam atingidas por ela? Em que idade ela começaria? Quais seriam seus sintomas e suas sequelas ao longo do tempo? Perguntas como estas ocupavam a mente de Elizabeth. Afinal de contas, sua revista tinha uma tiragem mensal de um milhão de exemplares. Cada exemplar era lido por pelo menos cinco mulheres. Portanto, mais de cinco milhões de leitoras tinham acesso às ideias que ela veiculava periodicamente. Elizabeth era incisiva, determinada, às vezes autoritária, com os jornalistas da sua equipe, mas ética era algo que não lhe faltava. Todos os artigos, entrevistas e reportagens tinham como objetivo promover a qualidade de vida da mulher atual, incluindo as adolescentes. Sentia calafrios ao pensar agora que poderia estar contribuindo para prejudicar inconscientemente a personalidade de seus leitores, incluindo homens, pois 15% deles da Leanne. Será que essa síndrome não está apenas na cabeça de Marco Polo? Questionava-se. Diante disso, ela o convidou para uma conversa informal sobre o assunto. Chamou também as quatro jornalistas mais experientes de sua equipe para o encontro, que se realizou em seu apartamento. Marco Polo disse que levaria sua esposa, Ana, e um amigo, Sócrates. Elizabeth esperou as amigas no térreo. Junto com elas chegaram Marco Polo, Ana e Falcão. Eles se apresentaram. O velho Sócrates logo encantou as mulheres, beijando a mão de cada uma e dizendo-lhes que poderiam chamá-lo de Falcão. Por que o nome Falcão? Perguntaram curiosas. Por que vivi no deserto durante muitos anos? Tive que caçar os predadores, os fantasmas e as fantasias que perturbavam minha mente. e roubavam minha tranquilidade, falou figurativa e convictamente. Por isso sou um Falcão, um viajante dos céus. Elizabeth e suas amigas se entreolharam. As palavras bizarras, mas inteligentes, as deixaram mudas. Elas não sabiam que Falcão era uma verdadeira biblioteca ambulante, um PhD em filosofia, um pensador irreverente que possuía uma mente privilegiada. Como muitos gênios foram amutilado pela vida. Falcão tinha vivido uma das mais dramáticas psicoses, que durante mais de duas décadas o debilitou. A psicose o fizera perder tudo, dignidade, status, as aulas na universidade, a família, segurança, prazer de viver. Tinha feito vários tratamentos psiquiátricos frustrados. Quando não lhe sobrou mais nada, o inteligente mas perturbado Falcão saiu sem rumo, sem endereço, procurando um endereço dentro de si mesmo. Tornou-se um mendigo, perambulou. Pelo mundo, até que nas ruas conseguiu lutar contra seus fantasmas e pouco a pouco recobrar sua lucidez. Depois de muito tempo encontrou Marco Polo e se tornou seu amigo. Na época Marco Polo era um simples estudante de medicina, e não um psiquiatra respeitado. O jovem se encantou com o filósofo mendigo, e o mendigo se encantou com o jovem sonhador. O ex-psicótico ensinou o pretendente a psiquiatra a ver o mundo com sabedoria, e o estudante ajudou o mendigo a retornar para a sociedade e brilhar novamente no palco da vida, em especial na sua universidade. Falcão reconquistou seu nome, Sócrates, mas amava o apelido das ruas. Desde o início da sua amizade, a relação de Marco Polo e Falcão foi marcada pela irreverência. Ambos fizeram peripécias inimagináveis, beijavam árvores, cantavam em praças públicas, falavam da vida com poesia e suavidade. Elizabeth não sabia desse lado borbulhante e filosófico de Marco Polo, mas Sara, por se tratar com ele, o conhecia muito bem. Após se apresentarem, entraram todos juntos no elevador. De repente, Falcão começou com suas atitudes incomuns. A vida é um grande edifício. Todos sobem e descem, vivem glórias e derrotas, primaveras e invernos, o drama e a sátira. Afirmou filosofando sobre a vida. Marco Polo entrou em cena. Pegando carona nas palavras de Falcão, completou. Cada andar desse edifício representa nossas experiências. Existenciais. Às vezes, o elevador para entre dois andares, numa experiência traumática, e temos a sensação de que vai faltar o ar, nosso coração acelera, nossa respiração fica ofegante. Falcão gritou, assustando as jornalistas. Tirem-me daqui. Em seguida explicou que o medo é um monstro que nos controla, mas quando o enfrentamos, a porta da mente se abre, o fantasma se dissipa e voltamos a ser livres. Nesse momento, a porta do elevador se abriu e as mulheres que estavam com o coração acelerado sentiram-se aliviadas. Elas estavam perturbadas com as palavras de Falcão e Marco Polo. Não sabiam se eram loucos ou sábios. Ana se divertia em silêncio, pois sabia que andar com eles era um convite a estilhaçar a rotina. Ao entrar na sala do apartamento, Falcão chamou a atenção de Marco Polo para um quadro de pintura a óleo. Mostrou a beleza do impressionismo e comentou que o jogo de luz revelava a flutuação da emoção do pintor. Concordando com ele, Marco Polo disse. Veja Falcão. E apontando na tela para uma mesa pintada a meia-luz com alguns alimentos e um pincel atirado debaixo dela, explicou. Talvez nesse momento o elevador desse artista tenha parado e ele viveu um inverno existencial. A menina da foto pensou em desistir de pintar, sufocou seus sonhos, colocou sua sobrevivência ilustrada em primeiro lugar pela mesa. Em seguida, porém, retomou sua trajetória. Observe os raios de luz penetrando no ápice do quadro, indicando que ele se superou, concluiu o psiquiatra contemplativamente. Todo pintor se pinta na tela, comentou o filósofo e completou. Aliás, todos os seres humanos são artistas plásticos, uns bons, outros péssimos, pois todos pintamos a nossa imagem no tecido da personalidade daqueles com quem convivemos. Elizabeth tinha o quadro há mais de dez anos, mas nunca enxergara o que Marco Polo e Falcão viram em um minuto. Sarah estava presente na reunião. Ao se sentarem, Marco Polo saiu da poltrona que lhe fora indicada e se colocou diante dos lírios brancos na mesa central da sala. Inspirou seu perfume. Chamou Sarah para junto dele e mostrou a anatomia das flores, as cores sutis que se escondiam dentro dos cálices. Inspirado por ele, a jovem disse. Os segredos da felicidade se encontram nas coisas anônimas. Parabéns, Sarah. Ele expressou alegremente, como se a estivesse testando. Depois que deixará de se deslumbrar pela escultura do corpo, Sarah começou a se fascinar pela escultura do mundo. O Central Park adquiriu um outro sabor para ela. As jornalistas ficaram exultantes com a sensibilidade da dupla de pensadores. Para elas, os psiquiatras eram circunspetos, fechados, donos das verdades, manipuladores de drogas psicotrópicas. E os filósofos eram pensadores herméticos e distantes que divagavam sobre as ideias, incapazes de encantar as pessoas. Admiradas, não sabiam o que as esperava naquele ambiente. Elizabeth explicou o motivo da reunião, e em seguida passou a palavra a Marco Polo. O psiquiatra imediatamente chocou as dizendo que o sistema social está cometendo uma das maiores atrocidades contra as mulheres da atualidade. Elas travaram uma árdua luta pelos seus direitos, para serem reconhecidas como seres humanos e terem liberdade de expressão, mas na atualidade estavam sendo aprisionadas sutilmente num único lugar em que jamais deveriam deixar de ser livres, no território da emoção. Falou sobre as causas da síndrome do padrão inatingível de beleza e de suas consequências. As jornalistas ficaram pasmas com a contundência das suas afirmações. O silêncio era tão exasperado que elas podiam ouvir a própria respiração. Marco Polo explicou que a síndrome PIB não era um simples caso de baixa autoestima e mau humor momentâneo, mas um transtorno psíquico construído ao longo do tempo nos solos do inconsciente, que tinha vários sintomas e poderia gerar uma péssima qualidade de vida. Entretanto, antes de entrar em detalhes sobre essa síndrome, disse que precisaria explicar alguns aspectos básicos sobre o funcionamento da mente e a formação da autoimagem no inconsciente. Elas não sabiam, nem mesmo Elizabeth, que Marco Polo pesquisava a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, os fenômenos que tecem a inteligência. Preocupado em expor e não impor as suas ideias, ele procurou traduzir assuntos complexos numa linguagem simples e agradável. Começou dizendo que a inteligência humana é multifocal, isto é possui múltiplos fenômenos que se entrelaçam. Disse que o registro das nossas experiências na memória não depende da vontade humana, como nos computadores. Todos os pensamentos, emoções, fantasias, imagens, enfim, todas as experiências psíquicas que são vivenciadas no palco da mente não apenas nos encantam ou nos perturbam enquanto temos consciência delas como são arquivadas automaticamente nos bastidores da mente, construindo múltiplas janelas que nos fazem interpretar a vida e tudo o que acontece ao nosso redor. E afirmou que todas as imagens registradas nessas janelas não podem ser mais apagadas. Ao ouvir essas palavras, Elizabeth levou um choque. Inteligente começou a perceber aonde Marco Polo estava querendo chegar e também que o problema era mais grave do que imaginava. Entendeu que todas as imagens de modelos magérrimas nas capas e no miolo da revista penetravam no inconsciente das leitoras e não podiam mais ser deletadas. Sua cabeça começou a doer. Marco Polo comentou que as janelas da memória são territórios que alimentam a construção das cadeias de pensamentos e emoções a cada momento existencial. Cada janela possui inúmeras informações. Quanto maior o número de janelas abertas, mais as nossas respostas poderão ser inteligentes. Relatou que o que abre as janelas é um fenômeno também inconsciente chamado gatilho da memória. Por sua vez, o que aciona o gatilho são os estímulos externos aos quais estamos expostos, e destacou os sons e as imagens. Temos bilhões de experiências que foram arquivadas em milhares de janelas desde a aurora da vida fetal. E há muitos tipos de janelas, explicou Marco Polo. Em seguida, tal como fizera com Sarah, falou sobre a formação das janelas light e das janelas killer. Diz-se que as janelas killer representam as zonas de conflitos no inconsciente, que em alguns casos poderiam ser chamadas de traumas. Falcão conhecia bem esses mecanismos e sempre os aplicava na filosofia. Por isso gesticulando como um ator, emendou. Vocês já notaram que às vezes, sem nenhum motivo exterior, estamos alegres e motivados? É porque entramos, sem perceber, em algumas janelas light. Outras vezes, sem nenhuma explicação externa, ficamos abatidos, deprimidos, sem encanto pela vida. É porque passeamos pelo inconsciente e ancoramos em algumas janelas killer. A inspiração do poeta, a curiosidade do filósofo, a criatividade de um jornalista, o sentimento de solidão ao entardecer, bem como o medo do elevador dependem das janelas que construímos e abrimos. Através delas vemos o mundo. Ao ouvir tais palavras, as mulheres se relaxaram e respiraram mais profundamente. Marco Polo tomou a frente e continuou o raciocínio de Falcão. O jogo de janelas que se abrem num determinado momento pode trazer inúmeras explicações para o comportamento humano, inclusive para nossas contradições. Uma barata é capaz de se transformar num monstro, um chefe pode se tornar um carrasco. O registro doentio das imagens tem o poder de nos controlar. Antes que Marco Polo começasse a explicar os conflitos que o padrão doentio de beleza difundido pela mídia causa no inconsciente, ele, em uma das jornalistas, interrompeu a conversa. Sob o impacto da explicação do psiquiatra, ela aproveitou o momento para perguntar sobre um grave problema escolar que seu filho adolescente atravessava e que a deixava intensamente ansiosa. Ele estudava muito e sabia toda a matéria quando respondia às questões em casa, mas na escola ia muito mal nas provas. Marco Polo disse-lhe que esses alunos possuem janelas killer que contêm o registro do medo de falhar, do excesso de cobrança dos pais ou de si mesmos. O fato de estarem diante de uma prova pode detonar o gatilho, abrir as janelas killer e gerar um volume de tensão tão grande que eles bloqueiam as demais janelas que contêm a matéria estudada. Assim, embora inteligentes, têm um péssimo desempenho nas provas. Ellen, que cobrava muito do filho, sentiu que alimentava o trauma dele. Errava muito querendo fazê-lo acertar. Decidiu naquele momento mudar de atitude. O medo de falhar acelera a falha, pois bloqueia a psique. O jogo de leitura das janelas da memória pode explicar ainda por que pessoas calmas se tornam explosivas em determinado momento e por que pessoas que se amam podem destruir suas relações, explicou o psiquiatra. Enquanto Marco Polo falava, Sara e Elizabeth se entreolhavam. Elas entendiam bem esse mecanismo. Nesse momento, os jornalistas fizeram um intervalo na exposição para um pequeno lanche. Precisavam digerir as ideias. Estavam perturbadas. Quando a luz é intensa, antes de iluminar o caminho ela ofusca os olhos.